Vem aí, Chico Lorota! Vem aí, Chico Lorota! Agora pra vocês, Chico Lorota! Conta aí, Lorota! Ah, safadinho! Vai-te embora, carniça! Fala, safão! Como é que cê tá, meu brother? Rapaz, olha, cê não vai acreditar, ontem eu tava passando aqui na rua de casa e tinha um doido, um rapaz, subindo no poste. Aí eu fiquei olhando, quando ele tava lá em cima, eu perguntei, rapaz, desce daí, subiu aí por quê? Vou comer goiaba, cê não tem nada com a minha vida, vou comer goiaba. Ah, rapaz, eu disse a ele, né? Mas, rapaz, deixa de ser doido, isso aí não é pé de goiaba, não, isso aí é um poste, meu. Sabe o que ele falou pra mim, safão? A goiaba tá no meu bolso, eu como onde eu quero. Paciência tem limite! Não saia daí! Já já tem mais Chico Lourota pra você aqui na live do Sapão!